7h45, vamos continuar falando de vôleibol, Thiago Reis. Eu pedi pra que a Thaísa continuasse com você e ela segue aí, né Thiago? Ô João, já que o assunto é o vôleibol, eu não poderia perder a oportunidade de deixar a Thaísa deixar aqui o palco e eu pedi a ela que ficasse, porque agora vamos premiar o Sada Cruzeiro campeão mundial de vôlei. Vou pedir a Thaísa que passe as mãos do Flávio Pereira, diretor esportivo, o troféu Guará Alçada Cruzeiro, campeão mundial de vôlei. Parabéns Alçada. Thaísa, o esporte como um todo, o masculino e o feminino, pra quem cresceu vendo isso, a importância de Minas Gerais nesse cenário? É lindo de ver, né? Como tá crescendo, na verdade eu desde muito tempo, né? Porque eu sou desde o que? Mirim, Infanto, que eu comecei no Minas. Então, olha, todo o trabalho da base que a gente faz desde lá de baixo. Então, é a capital do vôleibol, digamos assim, Minas Gerais, Belo Horizonte. E parabéns, que é esse trabalho lindo que vocês fazem lá, mas desculpa que eu não posso torcer por vocês, porque o Minas tá aí, então... Vai torcer pro Minas no próximo. Com certeza. Flávio, parabéns. O trabalho do Sada Cruzeiro já é um case mundial no vôleibol. E que bom pra todos nós de Minas Gerais, que está aqui em Belo Horizonte, que está em Contagem, que está em Betim, aqui na região metropolitana. Que bom pra todos nós. Parabéns por mais essa conquista. Muito obrigado, Thiago. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. E muito obrigado, Thaísa. Você é um atleta exemplar. Já torci muito por você, apesar de você não torcer por a gente. Já torci muito por você. Nós temos uma parceria muito grande com todas as equipes aqui de Minas. O Minas, eu tenho uma parceria muito grande, né, Ricardo? E tenho uma parceria também com outros clubes, com a América Vôlei, com o Juiz de Fora, agora com o Praia. Enfim, a gente tenta fazer o melhor, porque apesar de a gente ter esse projeto esportivo altamente qualificado, do alto rendimento, nos importa muito saber que nós temos 3 mil crianças sendo atendidas em projetos sociais, que nós temos um projeto de formação tão forte, não muito forte como o de Minas, que o Minas atende até mais categorias, mas tão forte, na medida que a gente pode fazer, o Universal, que já revelou vários jogadores. Estamos aí com uma equipe feminina na Liga B, viu, Thaísa? E com uma equipe masculina na Liga B. Então, a gente toca muitos projetos visando fortalecer, renovar o vôlei. Então, assim, é muito orgulho da nossa parte, de fazer parte dessa história. Ser campeão do mundo é difícil, e ser campeão do mundo 4 vezes sabemos realmente que é um feito memorável e que merece realmente ser comemorado. Agradeço de coração, em meu nome, em nome dos atletas, em nome da comissão técnica, em nome do nosso fundador, Vitório Medioli, esse reconhecimento, esse prêmio, com certeza, vai ficar lá na nossa galeria de troféus, juntinho com os mundiais, porque ele também é muito importante. Ganhar é muito bom, o reconhecimento também nos mostra que o caminho está certo e nos impulsiona a fazer ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado ao Flávio Pereira, diretor esportivo do Sada Cruzeiro, que certamente ano que vem estará conosco novamente no Troféu Guarab-MG, porque vence e vence sempre. Bom, para todos nós mineiros, amantes do voleibol. Não é isso, João Vitor? Joga e joga o tal do Sada Cruzeiro, né? Parabéns aí a toda a direção do Sada Cruzeiro, parabéns ao Vitório Medioli e do Panze. Que pena, mas que pena que o futebol do Cruzeiro não foi administrado, gerido como o voleibol sempre foi. E agora fica a esperança para a SAF, que é um clube empresa, que seja gerido como o vôlei, que há muito tempo, desde sempre, é um clube empresa. É o profissionalismo, né, João? É trabalhar com profissionalismo, enxergar o clube, o time com profissionalismo, saber que você não pode gastar mais do que tem, saber que se lá na frente a conta estourar, vai estourar no seu bolso, não no do próximo presidente, né? Então, a esperança para o torcedor do Cruzeiro é que o futebol seja, a partir de agora, administrado como o vôlei.